10 de maio de 2012, a presidenta Dilma Rousseff anunciou em Brasília os nomes dos sete integrantes da comissão que vai investigar os crimes contra os direitos humanos ocorridos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. Arquivos incômodos, esse é o tema do Universidade que está começando agora. Hoje, no Museu Histórico Nacional. Finalmente, um período importante da história do Brasil começa a ser passado a limpo. Por que é importante, neste momento, a gente voltar os olhos para o passado e ter realmente a noção do que aconteceu no período da ditadura militar? Porque senão não tem como ir para frente, na medida em que a gente não sabe o que ocorreu, não sabe os crimes que foram cometidos. Esses crimes continuam a ocorrer agora, nesse momento. Os crimes de tortura estão aí presentes o tempo inteiro, assim como o desaparecimento. Esses crimes só vão ter um final, ou pelo menos se espera aqui, quando a gente possa realmente contar essa história, responsabilizar as pessoas que foram, as que cometeram esses crimes bárbaros. Então é importante que esse período venha inteiramente às claras, que a gente possa conhecer todos os, vamos dizer assim, os protagonistas dessa história. Todos aqueles, não só os que torturaram diretamente, os que prenderam, mas todos aqueles que fizeram parte desse aparato inteiro, quem financiou esse aparato. Enfim, eu acho que esse é um período, isso é importante. Não tem como uma democracia ir para frente se a gente ficar colocando essa história para baixo do tapete. Além de ainda não ter resolvido nenhuma questão das famílias de desaparecidos políticos. Os desaparecidos continuam desaparecidos. A ilusão é achar que a gente está discutindo o passado. Na forma, a gente fala do passado. O conteúdo é o futuro do país que nós queremos construir. Hoje, a gente tem que responder a seguinte pergunta. Quem comete crimes de tortura, morte, desaparecimento forçado, obstrução de justiça e tantos outros, pode estar seguro de que não vai ser punido? Ou nós vamos dizer para gerações futuras, para o país que a gente quer construir, que para esses crimes não há perdão? Não se fala, não se trata de revanchismo, se trata de fazer justiça. Porque se a gente achar que punir alguém pelo crime que cometeu é revanchismo, a gente vai viver na barbárie. A discussão é a seguinte. No futuro do Brasil, o que a gente quer? Quem cometer esses crimes vai estar protegido pelo regime que patrocinou, encomendou, acobertou, foi o autor desses crimes? Essa é a discussão. Então, no mundo inteiro, os crimes de lesa humanidade começam a ser punidos na América do Sul, as várias ditaduras que foram instituídas, que mataram e que desapareceram com as pessoas. Mais cedo ou mais tarde, essa punição há de chegar no Brasil, porque senão a gente vai viver a seguinte situação. Quando acabou a Segunda Guerra, até hoje, no século XXI, são caçados criminosos nazistas. Isso é revanchismo? Não. Isso é justiça. Isso é a seguinte mensagem. Não façam de novo, porque vocês vão ser punidos. E como o nazismo teve uma dimensão planetária, o mundo inteiro aprendeu com esse julgamento, né? Exatamente. Por exemplo, quando acaba a Segunda Guerra, na Itália, não teve nenhum maluco que propusesse o seguinte encaminhamento. Vamos investigar os crimes do Estado fascista do Mussolini e as ações armadas daqueles que combateram a tirania. Porque se alguém propusesse isso, ia ser, evidentemente, qualificado como fascista. Cabe investigar os crimes dos agentes do Estado e punir os agentes do Estado pelos crimes que cometeram. Quando se fala em verdade histórica, há interpretações diferenciadas, mas essas interpretações não podem esconder os fatos e a maneira como os agentes do Estado, como o regime vigente, olhou e fabricou o que aconteceu. Fabricou verdades sobre o que aconteceu. Verdades. Fabricou verdades, né? Nós temos mortos e desaparecidos, pelo menos até 71, 72, com historinhas fantásticas. E muito mais tarde, em 74, há um registro terrível. Não existem mais historinhas. Nós só temos desaparecidos. As pessoas sumiram. O regime nem se dava mais ao trabalho de construir historinhas. Mas nós temos mais tarde, na década de 80, atentados, como o do Rio Centro, que ia matar milhares de jovens, com historinhas fantásticas também. E isso não é possível que isso se perpetue como se fosse uma verdade. Essa era a verdade do regime militar, da ditadura. Há um texto de Karl Marx que diz que o homem não é produto apenas do seu presente. O homem é produto do seu passado, da sua história e assim por diante. E quando se quer construir no Brasil uma outra cidadania, um outro homem, um outro futuro, é absolutamente fundamental que você traga para esse presente, projete para esse futuro, qual foi a nossa realidade de 10, 20, 30, 40 anos atrás. Isso é crucial. Não é como você construir um outro patamar civilizatório, um outro patamar de cidadania, inclusive vencendo o que hoje ocorre no Brasil, com as torturas nas cadeias, nos presídios e assim por diante, dos esquadrões da morte, etc, etc e tal, se você não for fundo na nossa história e efetivamente desvendar tudo o que aconteceu. É preciso não só saber quem torturou, mas quem mandou torturar, quem pagou para torturar, quem construiu esse aparato. Porque nós estamos dentro de uma política de Estado, uma política que foi de Estado não só no Brasil, mas no Uruguai, na Argentina, no Chile e assim por diante, debaixo de um guarda-chuva chamado Segurança Nacional. Perfeito? Isso foi um verdadeiro terror para milhares e milhares de pessoas no Brasil, nas Américas, Sul, Central e assim por diante. Portanto, nós temos uma dívida histórica não só com o país, mas com a humanidade, porque nós temos que ser propulsores junto com outros países e povos na construção de um outro horizonte, de um outro futuro. E nesse sentido, outros países já fizeram suas comissões da verdade, já passaram a limpar sua história, coisa que o Brasil agora começa a fazer de uma forma mais corajosa. Assim a gente espera. No próximo bloco, e os desaparecidos? Como é que fica essa história? Não sai daí. A gente volta já. O guerrilheiro urbano é um homem que luta contra uma ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais. Um revolucionário político é um patriota ardente. Ele é um lutador pela libertação do seu país, um amigo de sua gente e da liberdade. Carlos Marighella, Manoaldo Guerrilheiro Urbano. O Unidiversidade está de volta no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, falando sobre os arquivos incômodos que começam a ser abertos para que a gente esclareça uma importante fase da história do Brasil. Eu acho que a gente, quando pensa nessa Comissão Nacional da Verdade, Memória e Verdade, que está se instalando agora, amanhã, a gente tem que refletir pelo respeito da limitação dessa, as limitações dessa comissão e que, na realidade, ela veio porque em 2010 o Brasil é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito dos crimes cometidos durante a Guerrilha do Araguaia, que se estendem para os crimes cometidos durante a diretadura inteira. Então, ele condena o Brasil a responder sobre esses crimes, quer dizer, investigar, esclarecer e responsabilizar os agentes que provocaram tal barbárie. Nesse meio tempo, o Brasil apresenta uma Comissão Nacional da Verdade com limitações, mas que, honestamente, a meu ver, ela vem meio que, ela é a meia-verdade, meia-memória e nenhuma justiça. Essa que é essa comissão que se implanta aí. Tem algum mérito? Tem, tem porque ela está levantando, pelo menos esse, de levantar essa discussão na sociedade brasileira. O que nós estamos aqui, estamos aqui discutindo isso. E isso ainda pode ter alguns desdobamentos que a gente espera que programas como esse ajudem que isso possa avançar mais. As comissões, na verdade, têm um propósito efetivo, que é de trazer a verdade à tona. E sempre foram, e acho que aqui também será, um espaço de disputa política. Quem tiver mais força vai conseguir com que as coisas venham à tona, com mais clareza, com mais precisão e assim por diante. Então, a sociedade civil, esta interessada na memória, na história, na verdade, tem que estar profundamente atenta e tem que brigar pelo seu espaço, brigar para que isso aconteça. Os desdobramentos disso também dependerão muito da nossa sociedade. A exemplo que o Mário citou em relação a outros países, nós só conseguiremos fazer justiça que efetivamente, se nós conseguimos superar alguns entraves, alguns gravíssimos, alguns que inclusive podem ser superados a partir da comissão da verdade, se ela efetivamente cumprir seu papel. Agora, entraves como? Entraves judiciais, entraves legais e assim por diante. Porque o que a gente viu em outros países foi inclusive revisão de regras legais, revisão de normas a partir daquilo que veio a furo com as comissões da verdade. Se nós conseguimos desempenhar esse papel, eu não tenho dúvida de que no futuro nós conseguiremos responsabilizar judicial e criminalmente aqueles que praticaram os crimes aos quais se referiu o Mário. Existe um dado novo nessa história que são jovens, jovens que não tinham necessariamente parentes, familiares ou ex-presos e tal, mas jovens que, talvez fruto de todo esse tempo que a gente tenha falado, mas que ficou uma discussão meio endógena, né? Mas que compreendem a importância desse momento, né? Compreendem a importância, querem memória, verdade e justiça, né? E que estão saindo às ruas e que estão nos chamando, né? Parece, eu tenho uma reflexão, assim, parece que não é exatamente a segunda geração, parece que não é exatamente a geração dos nossos filhos, né? Filhos dos resistentes, dos opositores da ditadura, que provavelmente ficaram muito marcados pelo silenciamento esse tempo todo, né? O que tinha acontecido, como é que houve, que são jovens sensíveis, mas é uma geração um pouco mais nova e essa geração faz parte da sociedade brasileira, está nas periferias, está batalhando, está lutando, é uma outra força que se insurge, é isso que a gente quer, é a sociedade como um todo falando sobre essas questões. Jovens que têm o direito de saber o que aconteceu no seu país. E a gente está falando de arquivos incômodos e você tem bastante experiência com esse assunto porque você teve acesso a muitos desses arquivos para escrever o seu livro que vem por aí, né? A Comissão da Verdade me parece melhor que a Comissão da Verdade exista do que não exista e isso é o fundamental. A Comissão da Verdade foi bem escalada, foi, só que em 1972 na Copa o Brasil tinha um timaço no papel que não conseguiu ser campeão. O desafio da Comissão da Verdade é mostrar que pode jogar um bolão no papel, começa bem, mas vamos ver agora com as atitudes que a Comissão vai dizer que veio. Os arquivos, nos últimos nove anos eu passei infurnado em arquivos públicos do Brasil e do exterior. Eles são muito úteis para se contar a história. A questão é a seguinte, onde estão os registros de quase 200 desaparecidos políticos? Onde estão os arquivos das três Forças Armadas? Não há registro, as Forças Armadas não têm um documento indicando que esses documentos foram incinerados ou que eles foram jogados fora. Portanto, esses documentos existem e cabem ao governo federal e os respectivos governos estaduais responsáveis pelas polícias políticas buscarem e entregarem essa documentação para permitir que tantas famílias, tantos filhos, tantas mulheres, tantos maridos, tantos irmãos, tantas mães, nonagenárias tenham um direito sagrado de entregar os seus desaparecidos, de enterrar os seus mortos. Isso é um direito que atravessa os séculos e que não foi respeitado até hoje no Brasil. O Estado Brasileiro montou um GTA, um grupo de trabalho no Araguaia para investigar as denúncias de desaparecimento na região e, no entanto, não teve sucesso nenhum porque não há documento. O que eles fizeram foi entrevistar as pessoas de local, os mateiros, etc., que dão informações inclusive contraditórias até para no sentido de não achar esses restos mortos. Então, acho que é fundamental. Mas essas informações é a obrigação do Estado Brasileiro fornecer. E se ele não fornecer, não há a menor possibilidade de que se tenha algum mínimo, o mínimo que seja de sucesso nessa Comissão Nacional da Verdade. Então, no próximo bloco, mais sobre os arquivos incômodos. Mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre a atuação do grupo Tortura Nunca Mais, acesse tortura nunca mais traçerj.org.br ou ligue 21-2286-8762. O Universidade está de volta no Museu Histórico Nacional falando sobre os arquivos de incômodos. A gente falou sobre a instauração da Comissão Nacional da Verdade, mas há outras comissões sendo criadas pelo país, né? Sim, com certeza. Existem várias comissões estaduais ou comissões parlamentares, tanto na área federal quanto nos estados, sendo criadas. Parece que Pernambuco é a primeira comissão a nível de executivo. Aqui no Rio nós estamos batalhando também. Por que é importante que essas comissões também existam? Porque elas podem atuar localmente com mais eficiência e subsidiar a Comissão Nacional da Verdade, né? Acho que o papel da sociedade, a OAB está criando uma também e nas universidades deveriam ser criadas. Há vários temas a serem discutidos sobre isso, né? Que nunca vieram à tona. O papel da imprensa só por estudiosos, basicamente, por pessoas que denunciavam. O que aconteceu nas Forças Armadas, que mais de 5 mil marinheiros e outros foram atingidos. Enfim, essa situação de terror de Estado se repandiu pela sociedade toda. Não foi uma coisa localizada como querem fazer parecer a uma guerra entre militares e os grupos que atuavam na época. Não foi isso. Foi um terror de Estado instalado. Ela falou da imprensa e também da questão importante que é ter a opinião pública ciente do que está acontecendo para poder se manifestar. Como é que você acha que está isso em termos de Brasil hoje? Existe essa noção do jornalismo vigente para que a gente possa ter um livre acesso da informação? Não. A minha impressão é de que o noticiário tem sido muito editorializado. Enquanto os jornais, os periódicos, o jornalismo em geral mantém separada a opinião e o noticiário, não há nenhum problema, por mais que eu divirja com os editoriais do jornalismo. O problema é quando a opinião contamina o noticiário. Por exemplo, dias atrás, houve uma manifestação muito expressiva de 100 jovens na porta da casa de um torturador, assassino e torturador, chamado Maurício Lopes Lima, tenente-coronel reformado do Exército. E houve muitos órgãos que noticiaram essa manifestação muito importante e houve quem calou. Por mais que se critiquem o jornalismo europeu e americano com uma série de limitações, isso jamais ocorreria. Seria um escândalo isso ocorrer nos Estados Unidos. E por mais conservador que fosse um jornal, não informar o que ocorreu. Então, para mim, esse é o grande desafio do jornalismo brasileiro. Informar o que ocorreu no passado e o que está acontecendo agora para que cada pessoa possa tomar as suas próprias conclusões sem o jornalismo querer fazer a cabeça, seja para A ou para B. Informe que as pessoas vão saber julgar. Muitos desses segmentos estavam profundamente envolvidos com o diretor militar. Essas mesmas famílias que continuam controlando esses órgãos, muitos casos estavam aí há 30, 40 anos atrás, como é o caso do Grupo Folha de São Paulo, Zero Hora e assim por diante, e que não só financiaram como fomentaram a própria guerra suja, digamos assim. Então, talvez por isso, alguns pruridos no trato desse assunto. Oi? E muitos jornalistas foram mortos pela ditadura. A imprensa brasileira, mais do que ser simpática, deu uma cobertura relevante para o aparato repressivo mais sujo da ditadura. E muitos jornalistas foram assassinados pela ditadura. Isso é importante citar. Ou seja, uma coisa é a publicação, outra coisa eram jornalistas que trabalhavam, tentavam noticiar da melhor forma possível naquele momento dramático da história o que ocorria no país e muitos foram assassinados. E a gente tem que fazer o link disso com um presente ou com um recém-presente. Quer dizer, hoje está se matando e torturando, agora, agora, nesse momento. Você tem um desaparecido na família, né? Tem, tem um irmão que foi, que é desaparecido, ele era militante do PCdoB e militava na região do Araguaia. Faz parte desse grupo que a gente conhece como, que está sendo conhecido como a Guerrilha do Araguaia. É um grupo de 69 guerrilheiros que até hoje pouquíssimos, somente quatro corpos foram identificados e não, não através dos trabalhos de hoje, mas através, inclusive, de investigações das próprias entidades de direitos humanos e dos familiares de mortes desaparecidos. Então, é um, é, é todo um processo muito difícil que é esse da questão do Araguaia porque envolve crimes tão graves, mas tão graves de lesa humanidade, bárbaros, essa é a verdade. O que fizeram foi um massacre, porque o que fizeram lá não foi, não foi confronto, foi massacre. eles prenderam e eles mataram essas pessoas sobre a custódia deles, além de caçarem essas pessoas, quer dizer, os... Com uso de jagunçagem, o Exército Brasileiro pagou para que as pessoas fossem mortas, fossem decapitadas, quer dizer, há testemunhos claros nesse sentido. Quem mandou, quem pagou, quem mandou pagar, quem mandou trucidar essas pessoas dessa forma? Dizem a livros, há informações de que a cadeia de comando se restringia três, quatro pessoas, quer dizer, quem executava propriamente e mais duas ou três pessoas acima e nada mais. Quem são esses dois ou três que estão acima? Estão vivos ainda? Isso tem que virar furo, não só em relação à Araguaia, mas em relação a todo esse período. É que eu acho que essas questões que estão se colocando e que são tão prementes, esses são os grandes desafios dessa comissão que está aí e se ela veio realmente com o intuito de esclarecer isso, ótimo. Agora, se é para novamente ficar na meia-verdade, como foram as outras anteriores, a da lei 9.140, as comissões de reparação nos estados, se é para isso, gente, isso vai ser um desserviço à nossa luta, porque agora vão considerar como isso passado e aí vão, isso vai ser colocado para o esquecimento. acho que essa é uma questão muito séria, é muito séria, que a gente tem o tempo inteiro denunciar essa comissão se ela não se propôs ao que ela realmente tem que ser feita. Então, para terminar rapidinho, bate bola, o que se espera nesse momento histórico dessa comissão da verdade, desse passado que precisa ficar limpo para o nosso presente e para o nosso futuro? É, eu acho que se quer saber a verdade do que aconteceu, investigar e vir para o presente, o que é o presente? Não há mais necessidade de só denunciar, a gente tem tarefa, a gente tem tarefas a cumprir, a gente tem que subsidiar, pressionar e se essa não der conta, a gente faz como na Argentina ou no Uruguai ou no Chile fizeram, queremos outra, essa não foi suficiente. É um direito das sociedades e dos povos conhecer a sua história. Espero que a Comissão Nacional da Verdade contribua para isso e permita que a sociedade brasileira tenha mais instrumentos para ir buscar o que é indispensável, que é a justiça. Sem justiça não se constrói um país decente. Eu acho fundamental que esta comissão consiga cumprir o seu papel ao contento. Acho que a sociedade civil tem um papel importantíssimo nesse momento histórico. Acho que outras instituições, entidades, empresas, impunentes, devem montar suas comissões da verdade para se criar um grande caldo de pressão e de informação sobre a Comissão Central. Agora, o futuro dirá, se nós conseguimos bem desempenhar o nosso papel, conseguimos levar essa pressão ao Estado a um clamor verdadeiro, vamos construir a história de outro sob outro patamar. Caso contrário, não faremos a contento. Eu espero exatamente isso e que a gente consiga justiça. Que eu acho que é a única maneira de a gente realmente poder construir uma nova, uma outra democracia, um outro mundo. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800-701-8122. E eu quero agradecer a Chau Hel, Ana, Mário e Bete por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Música 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 Música